Trancada em meu quarto, com medo da vida Fechando a ferida, e você abriu Me vendo chorar, zombando sorriu Sem nem se importar, sorrindo saiu Caiu me gritando, meu nome manchando E até inventando, que já me traiu Me dando o desgosto, maior desse mundo O corte mais fundo, que no amor já se viu O que será que você, sente prazer de vida em mim? Por que será, eu não sei Só sei que te amei, no começo do fim Música 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 Música